Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer a build 11 da 0.11, beleza? Que saiu aí e eu tô postando pra vocês. Bom galera, não tem ainda block launcher pra essa versão, então tá de boa. Então não dá pra mostrar modos ainda com essa versão aqui enquanto não sai o block launcher. Mas provavelmente, futuramente vai sair. Bom, vamos aqui pro que o que adicionou aqui, né? Bom, como vocês sabem, na última versão dela tinha uma fileira dessas aqui, né? E tinha esse. E não tinha esse. Então eles adicionaram esse, né? O Mímico e tal, que eu tinha mostrado até pra vocês já. Aí, e... Deixa eu voltar aqui. E agora galera, não fica mais com a skin da Alex quando você escolhe esse personagem aqui. Ou tipo, um personagem diferente. Ele fica ali, ele não fica com a skin da Alex, beleza? Então isso é um pouco legal aí. Um pouco não, da hora aí que eles adicionaram. E outra coisa galera, foi aqui essa bolinha azul. E o menos, e menos um, menos um. Eu não sei pra que serve. Mas eu ainda não testei ainda o server e tal. Mas com essa bolinha verde ali, mostrando aí. Azul eu falei, eu sou daltônico. E galera, olha que show que eles adicionaram aqui. Eles adicionaram todos os materiais, beleza? Que as ferramentas, desde de pedra. Ou, desde madeira até o de diamante, beleza? E tá muito show mesmo. Bom, então eu já peguei aqui minhas espadinhas de jimmy. Vamos lá, né? E foi isso galera, e correção de bugs que eu vi. Foi só isso, beleza? O link na descrição do vídeo pra baixar vai estar na descrição do vídeo. É, eu gosto, né? Mas é isso galera, falou e tchau. Tchau. Tchau.